Fala meus irmãos, tudo beleza? Hoje estou trazendo aqui pra vocês, compartilhando na verdade Um pedacinho do meu treino Que eu estou treinando nesse novo B-Twist Esse é um antigo Que vocês estão vendo aí agora, só pra comparar E esse novo eu estou Meio que emendando ali no fim dele Um 540 Aí eu estou treinando um pouquinho Porque é um pouco mais trabalhoso a gente começar a chutar Enquanto está girando ali Mas acho que essa semana eu já trago o tutorial pra vocês Galera, fiquem com Deus, confere os últimos vídeos Dá uma olhada se vocês estão inscritos Aqui no canal, ative a notificação O sininho aí E valeu galera, forte abraço